Olá pessoal, estamos aqui hoje no bairro da Moca, um dos bairros mais históricos de São Paulo, mais lindos também e que carrega muita história. Inclusive, aqui gente, fica a Horta das Flores, uma das primeiras hortas urbanas da cidade de São Paulo e claro que a gente vai mostrar um pouquinho desse projeto tão bacana para vocês, porque a Dutra é muito engajada nesses projetos sociais e eu estou aqui com a Regina, uma das gestoras da Horta das Flores. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Luiz. Obrigada pela presença de vocês e pela Dutra Máquinas aqui na Horta das Flores. Nossa, eu amei, gente. Vocês não têm noção? É uma paz desse lugar, muita natureza. É verdade que está há 18 anos já? Exatamente. Agora, no mês de março, completamos 18 anos. Isso aqui é um oásis aqui na Moca, é uma maravilha. Vamos lá conhecer? Vamos conhecer que eu estou louca para saber todos os detalhes. Você me conta um pouquinho também da história e conta para o pessoal. Vamos lá, tem muita história. Bora! Então, pessoal, estamos aqui na Praça Alfredo de Cunto, na Moca, na Alcântara Machado 2200, onde está contida a Horta das Flores também. Aqui nós temos uns projetos de educação ambiental e sustentabilidade. São projetos que a gente desenvolve junto com alunos de biologia e nutrição, que desenvolvem nos canteiros estudos junto com as PANCs, que são plantas alimentícias não convencionais. Estamos aqui fazendo um mestrado da professora com plantas que são boas para a imunidade do COVID. Então, aqui a gente desenvolve muitos projetos de iniciação científica, mas também trazemos escolas para as crianças terem um contato maior com a natureza. Temos um voluntariado de idosos que também vem para dar um tempo na cabeça e curtir com plantando e cuidando. Temos várias instituições que nos apoiam, que é o Arsenal da Esperança e o Bom Par. Temos também estudos de meliponário com abelhas sem ferrão, que são importantíssimas para a cidade. A gente tem projetos com jataí. Aqui nós temos, aqui no fundo, também as plantas medicinais, o espaço canteiro aberto, que é com plantas medicinais e plantas aromáticas. Então, aqui os alunos plantam, depois eles colhem, vão para o laboratório e fazem aromatizadores, repelentes. Então, é tudo muito voltado à educação ambiental e à sustentabilidade. Galera, e olha só que legal! Quem está junto com a gente aqui nessa visita super especial é o Bruno, representando a turma da Toyama. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Luísa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que legal ter você aqui junto com a gente. A Toyama é uma marca que a gente adora. Fala um pouquinho sobre ela. Bom, a Toyama é uma empresa hoje de 22 anos no mercado. Nós temos um mix completo de máquinas a combustão. O maior mix hoje a oferecer. Ela tem um mix muito grande no setor de jardinagem. Por isso que nós fizemos questão de participar hoje com a Dutra Máquina nessa ação. O que você está achando do projeto Horta das Flores? É incrível, né? Muito bacana, muito digno da Dutra Máquina. Nós ficamos extremamente felizes em poder participar desse projeto. Olha, galera, eu estou sabendo que a Toyama não está aqui por acaso. Ele veio conhecer o projeto e também trouxe um presente especial. É isso mesmo, Bruno? Um presentaço. Eu iria gostar de um presente desses. E que presente é esse? Hoje nós temos um modelo exclusivo da Dutra Máquina. Uma roçadeira de 2HP. Olha, que incrível! Um presentaço. Esse presente aqui, essa roçadeira, que claro, como você falou, exclusivo do Dutra Máquina. Vocês vão presentear a Horta das Flores para que eles façam todo esse trabalho, toda essa limpeza desse lugar maravilhoso. Maravilhoso. Que legal. Vamos chamar então a nossa querida Regina para ela receber esse presente? Claro, por favor. Vamos apresentar, conhecer a Regina e já apresentar um pouco da máquina para ela. Você viu que presentão que vocês ganharam? Olha só isso, a roçadeira da Dutra Máquina de Toyama. Gostou da surpresa? Ah, maravilhosa, Luiz? Olha, demais! Nós vamos nos divertir aqui e roçar com muito cuidado. Vai dar para fazer muita coisa, né? Muita coisa. Para a gente, assim, é abençoado. É uma coisa fantástica, viu? Muito legal. Obrigada, Toyama, Dutra, todo o coletivo, toda a Moca agradece esse presentaço para a gente. Que legal. Nós estamos muito felizes de fazer parte desse crescimento de vocês. Vamos ver então, Bruno? Vamos lá? Mão na massa? Bora lá. Bora lá. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei conhecer a Horta das Flores. Se você também quiser vir aqui e fazer uma visita, saber mais sobre o projeto, vou deixar o Instagram aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Curte o vídeo, comenta o que você achou e, claro, compartilha aí com as amigas, com a família, com todo mundo. Um beijão e até a próxima. Tchau! Um beijão e até a próxima.